Nós escrevemos anos antes, portanto é bom, é importante que ele seja uma boa crávida. É bom que o faça de uma forma inusitada, diferente, que nos provoque surpresa, e com essa surpresa um sorriso. Vamos ser mesmo pertenciosos, que seja um bom desenho. Normalmente recorro a estes pequenos esboços em que faço um desenho muito solto da idade, e a ideia principal é ter uma mesa, porque este já é outra forma de desenhar, já não é desenhar no papel, mas sim no computador. O Cartoon Terceira é uma homenagem aos cartunistas, para começar, os cartunistas portugueses. Os cartunistas que trabalham na imprensa de divulgação nacional, são convidados a participar.